. Então, vamos voltar para a casa de Nagaia. Espera, Iori. Saber, o que você... Isso... não é bom. Saber? Você... não tem que abandoná-lo. Hum... Você... 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 Devemos... Você... Devemos... Você... Entendido. Eu... Eu... Entendido. Tem muita alegria... E... E... ... Você... ... Eu... Eu... Eu.... Saber, você tem que ser gentilha Você tem que dizer assim Ah, você é forte, mas você é uma pessoa gentilha Você tem que pensar o seu sentimento Você tem que pensar o seu sentimento Não é preciso, mas eu acho que é algo que você pode fazer Ah Saber, eu tenho que me lembrar o seu pensamento Eu sempre me lembro Quando eu penso, eu me lembro de pensar o seu sentimento Mas é diferente É diferente, Saber Então... O motivo é que eu... Não acho que eu não tenho de ser mais gentil. E... O que é? É muito simples, É um motivo mais fácil de entender. Ah... É... É apenas... Mas tudo o que eu faço é o que eu faço. Para que eu fique no último o que eu faço. Para que eu usei a forma de تverso o que eu fiz. Poder que eu tenha certeza. Poder que eu tenha importado, com defesa. Para que eu tenha certeza de que eu tenha certeza. Obrigado por assistir. Eu acho que eu já deixei de deixar o seu tempo. Eu tenho certeza de que eu tenho que deixar o seu tempo. Eu só deixei de deixar o seu corpo e deixei de deixar o seu tempo. Se você quiser que eu deixe o seu corpo, eu acho que o meu pensamento é necessário. Eu não sei se que eu sou. Se não, se você não vai derrubar. Eu... ...me vai derrubar. Mas... ...eu não sei. Eu 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 quero que você venha. É isso aí. 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 Né, dois juntos. A conversa já está terminada? Não, não. Eu vou deixar mais rápido. Ah, eu não vou esperar. Eu vou voltar para a casa. Eu vou voltar para a casa. Iori... Você... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei. Eu sei. Eu vou voltar para a casa. Meu irmão... Eu também... Não, não. Eu estou aqui. Eu não sei. 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 Obrigado.